E aí galera, beleza? Voltando com os vídeos, hoje eu vou mostrar minha nova combinação de pneus Para a temporada 2020 A bike está aqui, ontem fiz um pedalzinho noturno Já utilizando a nova configuração de pneus Eu estou aqui na traseira com o Continental Race King 2.2 E agora utilizando aqui na dianteira O Continental Cross King 2.3 Na bike Substituindo aquele outro pneu O Pirelli Scorpion Tem até um vídeo aí no canal Eu falando sobre ele Agora utilizando o Cross King na dianteira Ontem eu peguei um pedalzinho aí noturno Em estrada de chão com areia E gostei muito do desempenho da nova configuração de pneus Na dianteira da bike eu percebi uma melhoria no grip Em areia, em terra, estrada de chão Percebi uma melhora também no conforto da bike E na estabilidade A direção ficou muito mais precisa Com esse novo pneu O Continental Cross King E A medida dele é 2.3 Ele é um pneu mais largo Que me agradou bastante Esse perfil de cravos dele maior E nas laterais também Garante curvas muito mais seguras E também o grip melhorou muito Com esse pneu aí Em relação ao outro pneu que eu usava O Pirelli Scorpion Sem comparação Muito mais grip Em areia E estabilidade Esse pneu Ele É o Continental Já com a proteção Shield War System Que ele Deixa a lateral Muito mais protegida Muito mais reforçada Pode ser usado aí Com tubeless Perfeito Que é sem câmera Uso com câmera Ou sem câmera Sem câmera Garante aí O funcionamento Perfeito dele Esse pneu Cross King Ele é a evolução Do X-King Da Continental Ele é um lançamento Da Continental É um pneu Que veio para substituir Os X-King Outra linha de pneus Da Continental E ele é um pneu Uma evolução Tem uns cravos Mais espaçados E na lateral Cravos Maiores Além de ser na medida 2.3 Que realmente Me agradou Bastante Essa largura De pneu A bike Ficou muito mais Estável E mais segura Nas curvas Com um grip Realmente excelente Que me agradou muito E apesar Desses cravos Maiores Ainda é um pneu Que mantém Uma excelente Rolagem Em asfalto Não deixou A bike Presa Não deixou A bike Muito Segura Em asfalto Não travou Muito a bike Em asfalto Ele mantém Ele além De uma Excelente Aderência Ainda tem também Uma excelente Rolagem É realmente Um pneu Que Me Satisfez Muito Ter colocado É E a Combinação Que eu fiz Com Aqui na traseira Com o race O race King Que é um pneu Mais específico Para asfalto Um pneu De cravos Baixos Perfil Baixo Para Boa Rolagem Em asfalto Então Essa Combinação Para mim Ficou Realmente Excelente Perfeita E também Lembrando Que essa Combinação De pneus É utilizada Pelo Henrique Avancini Em suas competições Que fez Até Recentemente No Brasil Ride Ele usou Essa combinação De pneus Da Continental Race King E o X E o X King Na dianteira E ele fez O Brasil Ride Com essa combinação Então é uma combinação Perfeita Você mantém Uma boa rolagem Na traseira Para Terrenos Duros Como asfalto E mantém Uma excelente Estabilidade O controle E aderência Na frente Sem perder Muito Também Na questão Da Da performance Do pneu Então é isso aí Galera Esse pneu Continental Cross King 2.3 Me Agradou Demais Vou estar Usando ele Agora na temporada 2020 Esse pneuzão Aí É Inaugurei ele Ontem No pedal Noturno Que fiz Peguei Uma trilhazinha Com muita Areia E A estabilidade Dele Realmente Fantástica É um pneu Que Não patina Em areia É um pneu Excelente Com excelente Gripe Muito bom Mesmo Dá um controle De Direção Dirigibilidade Excelente Aí está Se você Gostou Do vídeo Se inscreva No canal Deixe O seu Like Isso aí Nos ajuda E muito A estar Trazendo Novos Vídeos Aí Para vocês Breve Novos Vídeos Também Com novas Peças Beleza Galera Um abraço E tchau E tchau Obrigado.